Boa noite, obrigado por terem vindo. Vocês são o grupo? Só tem o nome Cristiano e Andréia. É o Cristiano e Andréia. Ok. Mais uma vez, muito obrigado. É muito bom estar aqui. Agora é assim, eu pedia ao Quilhas ou ao Bento, faz favor, andar aqui um bocadinho, se me permitem, enquanto eles preparam a dança, eu ia fazer o seguinte, quem quiser pôr com a permissão, obviamente, eles agora não estão a ouvir, obviamente, com a vossa autorização, se alguém quiser pôr uma questão ou alguma sugestão para o vosso jornal, para a vossa revista, podem fazê-lo. Eu vou elevar o microfone. Aceitas a sugestão? Posso fazê-lo? Uma questão? Sim? Ok, peraí que já levo o microfone. Interessa as críticas que nos fazem, porque muitas vezes dizem-nos não tendes que escrever sobre a Suíça, tendes que escrever para os mais jovens em alemão. Não. O alemão é na escola e é no trabalho. No jornal há de ser sempre português, mas sim, vamos falar da Suíça sempre. Que sirva de exemplo, como eu disse há um pouco e descrevi no texto, a Suíça é o país mais escultural do mundo e nós merecemos respeito pela Suíça e a Suíça por nós, porque nós também somos imigrantes e damos o melhor que nós temos à Suíça. E a Suíça, em contrapartida, dá-nos o melhor que tem também. Muito obrigado. Há um pouco li um poema dedicado ao fado, escrito por mim e agora, por coincidência, e sem escolher, vou ler outro poema dedicado ao fado, escrito pelos 50. Um fado dedicado ao meu pai. Meu pai. Meu paizinho adorado. Não estás mais a meu lado. Para conselhos me dar. Ao partir, é verdade, deixaste-te a saudade e os meus olhos a chorar. Passo a vida a recordar. Esse teu doce falar. E o teu sorriso também. Ninguém no mundo é perfeito. Mas dentro do teu peito moras, meu pai, meu bem. Quando olho para o meu filho, por ser de mim um cadilho, ou matando esta saudade, a saudade que deixastes, no dia que me abalastes para junto de Deus, é verdade. Todo o bem que fizestes e os conselhos que me destes, recordando, digo, ai, ai, ai. Quando olho o firmamento, quando olho o firmamento, digo, cheio de alento, aquela estrela é meu pai. Muito obrigado. Agora, para terminar, vou ler mais um dos meus poemas. Tem por título Amor por Deus Criado. Ao longo do meu viver, eu sempre ouvi dizer que a parede tem ouvido. É por isso, meu amor, que não se atestes ou dor à parede eu nunca digo. Entre a parede e o telhado, há de ficar abafado, o melhor do vosso viver. O que entre nós se passar, ninguém o pode escutar, a ninguém vamos dizer. Um amor por Deus Criado, por ele será guardado, de todo o mal protegido. Uma parede escutar, e depois por-se a falar, ai, não fazia sentido. este amor tão abençoado, é para ficar guardado no teu e no meu peito. Sou o cravo, tu és a rosa, tu longe de gente invejosa que o quer haver desfeito. Obrigado.